Salve, salve galera, eu sou o Danilo Bombonato do canal Vida de Solteira E hoje eu vou mostrar pra vocês uma viagem que eu fiz pra Olímpia nos Termas de Laranjais Roda aí produção Roda aí Bom dia galera Acordaram aí umas 9 horas pra tomar café aqui na pousada Pra ir pros Termas de Laranjais aqui em Olímpia Esse é o café da manhã rápido antes de ir pro parque A gente parou aqui pra pegar os ingressos do parque As entradas rapidão Galera Estacionamento aí ó, gigante Tem uns ônibus E agora Enchei o carro aqui mesmo Do lado desses ônibus Subir a pé aqui ó E já dá pra ver Um pouquinho do parque Nossa, hoje vai estralar o sol hein É isso aí Aproveitar dois dias do parque Hoje por ser feriado Hoje é mais caro Os armários eles são de graça Você pode pegar a chave Você pode pegar a chave Você precisa só do RG E do documento né Pra poder liberar a chave O sol tá estralando Aqui no fundo tem a Uma aula de hidro E agora eu vou colocar crédito Eles tem um cartãozinho que você colocar crédito Pra não ter que ficar andando com dinheiro e tal Ele pode molhar, você pode entrar nos tobogãs A burra toda com ele que não dá nada Eu vou lá com o cara É como se fosse um cartão pré-pago Olha que doideira galera Vou dar o zoom Vou dar o zoom Vamos lá com as armas aqui de água O outro lá descendo Olha lá E é isso aí Vamos que vamos Escorrega Que louco hein galera Tá vento mesmo Olha o que eu vou fazer Vem a safadinha Vem Vai pro Face Hoje Vai pro Face Facebook Vai hoje Vai hoje Vem Olha o Samuel Dá licença meu Chega né? Não E aí O que é isso? Ah, Zé, vai! Ficou entalado, Zé! Levanta choque, hein? Ficou entalado, Zé! Estou saindo, atropelando a todo mundo. Cadê o Zé? Aê, o Zé! Aê, o Zé! Olha o grito, hein? Olha, conseguiu! A gente já conseguiu de costas. Todo mundo vai de frente. Galera, só pra vocês entenderem, da onde que é essa aqui é a xícara maluca. Cai ali no buraco, ó. E a galera, ela desce dali, ó. É um tobogã. Dá uma volta ali, pá, e já desce com tudo, ó. Cai aqui, ó. Essa aí, ó, lá. Tá apertado, né? E ó, quem vem dentro de um cano. Ó o Zé, ó lá, o Zé. Aê, Zé! Você não queria, Zé? Aê, de cabeça, vai! E aqui, ó, vai sair rio bravo igual o Rupi Hari, ó. Vou aqui, ó, o zoológico agora. Vamos pro zoológico ali, com a minha mãe. Cheguei no zoológico aqui, ó. O botãozinho, ó. Só empurrar, ó. Os animais todos soltos. Dá uma lanchonete aqui, ó. Vai entrar e fica lá que é a bosta. Os animais aí, ó. Obrigado. Olha só aquele grandão, bonito, né? Passa a mão aí, vó. Não. Vai lá. Ele pode se assustar. Sem medo, vai lá. Ele assusta. Tô fraco, tô fraco. Tem as amigas aí, ó, também, ó. As garotas. Vai mandar um beijo pras minhas amigas que trabalham aí, ó. É, ó, sim, vocês não querem nada assim, sim, sim. Vem? Aí, ó. Que coisa mais bonitinha da vó. Stephanie. Aqui, ó. Parou? 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 Aí, réberge. Periadão, né? Só observando as uerais. Ah, tem uma do lado de fora. Aqui, ó. Minha refeição do dia. Brincadeira, vamos dar pra ela. Aqui, ó. Deve ter alguém sem. Ai, tá morninho. Vira, vira, mamaneira. Aqui, ó. Tem uma piscina. Você pode nadar com os jacaré. Doze. Doze. Só que não. Ó, cairinho. Jacaré. Papo. Amarelo. Olha que as araras, ó. Sai logo que elas vão dar umas cagadas. O chão é louco. Ai. Uma pegadinha que não é uma coisa. Nós vamos ter que tomar banho. Vamos tomar banho. Fala, galera. Chegando aqui, ó. Na pousada. São 8h40 da noite. Eu passei por indicação de um rapaz num restaurante chamado Tarzan. Que é onde eles fazem as famosas taturanas. Taturana de contra filé. Uma delícia, hein. Coquinha sempre presente. É isso. Comer, tomar um banho e deitar. Que amanhã tem parque de ontem. Onde é? Segundo dia. 8h20 da manhã. Tomar café e ir pro parque de novo. Falou. Só. Mar de Israel. Aqui você não afunda. Não precisa nadar. O que você acha? Meu, você é tipo uma merda mesmo. Você fica boiando. E não afunda essa água aí. É muito salgada. Agora, tem um problema, né. Você fica muito tempo nela e depois fica... Você tem que tomar um banho bem. Tem uma ducha ali, ó. Que o pessoal tá tomando banho. Porque queima, arregaça. Se você tiver um pouquinho de assadura, já era. E você for ali, você não consegue ficar muito tempo. Começa a pinicar tudo e, meu, suas pernas vão pro saco e já era. Mas é muito boa a água. E aí, galera. Esse aqui é o que eu vou descer agora. É tipo um treino, ó. Você segura dos lados. E, meu, desce a milhão e eu vou no de cá. Que ele tem uma alombadinha no final pra dar mais emoção, ó. Vamos lá. Salve, salve, galera. Sexta-feira de noite. Acabei de chegar do parque. E comer alguma coisa, né. Jantar, dormir e acordar cedo pra voltar. Sabadão, pra casa. Olha, olha essa hamburgueria que da hora. Toda retrô, ó. Que é um drive-thru. E lá dentro, as garçonetes. Que se tivessem no estilo antigo. Muito da hora isso, né, galera. Deixa eu ir. Indicação da minha irmã. Do canal Carla Balborato. Do YouTube. Bom pra caralho. Vou mostrar aqui, ó. Essa é a fachada. A fachada se chama Santa Hora. Eu pedi uma porçãozinha de frangla passarinho que acompanha com fritas. Tem muito frangla passarinho embaixo, ó. É muito bem servida. E tem esse diferencial aqui, ó. Tá vendo? É ali do outro lado da rua. E eu tô aqui, ó. Numa ilhazinha. Debaixo das árvores. Tranquilo. E é isso aí. E aí, galera. Quem curtiu o vídeo aí, se inscreve no canal. Dá o joinha e favorita. Tchau, tchau. Fui pessoal! Tchau, tchau. É.. A ver.. É..